Pra vocês verem, temos aqui o branco, né? Porque ainda não chegou ano novo, mas já tá saindo, tá, gente? Já temos uma cor. Vou mostrar pra vocês. Ó, o tecido, acredito ser um poliéster, mas tem um caimento legal, mas o tecido é poliéster. O recorte aqui, ó, tipo de porcê, sutiã, tá vendo? Desenhar o cem. Aí aqui, ó, acredito que isso seja um maiô, muito bonito, por sinal, destitulizado, já com a saia verde. E essa saia é vés, porque é um absurdo. Linda com coqueiros, perfeita pra você. Tipo, usei um branquinho junto com verde. No ano novo ali tem o Coisa, já vou mostrar pra vocês a etiqueta. E tem também aqui, ó, conjunto. Esse já é tecido natural, tá? Lindo esse conjunto de shop-team. Pra quem não quer passar de branco, ó, verde. Aqui na Riachuel, gente, vocês colocam esse código aqui, ó, no site, vocês acham a peça, tá? 179. A etiqueta dele. Saia, 179 também. E o vestidinho, deixa eu ver, 259. Tá? Essa bolsa baguete, gente, tá perfeita também, ó. Corrente. Não dá pra levar muito peso, né? Porque a alça é toda em corrente. Mas ela tá elegantérrima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais pertinho. Ó, com essa fivela no fecho. Lindíssima. 149. Um tamanho bom, né? Pena que é toda em corrente. Mas o problema, eu até entendo que aqui, a ideia é um look mais noite mesmo. Então, por isso, é corrente. Porém, a gente, tipo, padeira externa. Não dá pra levar muito aqui, porque pesa demais. Curti muito esse vestidinho. Ele é todo xadrez. Não é listrado, né? É uma coisa diferente. Tá vendo? E o tecido dele é um... Acredito que é um algodão bem cortado. Bem bonitinho, com esses babadinhos aqui. Alcinha fina. Tá lindo esse, hein? E experimentar. Mas eu não vou ter tempo. Ó, com uma bolsinha branquinha, base pra ficar de lado. Uma rastrinha no pé. Tá lindão esse, hein? Achei ele aqui pra gente ver. Preço. 219. Tem mais um vestidinho. Esse eu acho que é diferente do meu. É igual o meu. Eu tô doida. Mas é um tomara que caia também lindo. Agora eu já não sei se é igual o meu. Gente, mas tá 239. Tá? Lindíssimo esse vestido. Vale muito a pena pro ano novo. Eu vou passar na praia e vou usar o meu. E aí, tem uma blusinha aqui que é novidade. Gente, peça vermelha. É, a vermelha tá o tom super em alta. Vocês conseguem usar depois, tá? Não precisa ficar presa só na tal. Essa calça aqui é maravilhosa. Com cinta encapada, ó. Chegou na Riachuelo, que não tinha. Ela tá 139. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o código. E aí, essa blusinha. Eu acho muito legal, porque é um cropped. Mas se você usa com uma calça cintura alta, não vai mostrar nada. Não vai ficar indecente. E é uma peça que só ela, gente. Já traz, já faz a vez do look. Você não precisa de muita coisa. Até com jeans e um saltinho, você tá elegante. Eu adoro esse tipo de blusinha. Tô sempre falando isso pra vocês, né? 139. Aqui tem as bolsinhas, ó. Que é a novidade concorrente. Isso aí tem 29. Tem sandalinha dourada. E essa aqui, com esse detalhe, ela em corinho. Com esse detalhe metal AC. Fofinha. Off-light. É maravilhosa, gente. Adoro essa bolsa aqui da Riachuelo. Esse look. Essa blusinha degradê. É um azul. Começa no azul. Vai descendo no prata. Belíssima pro ano novo. Aqui fizeram um look mais dia a dia, ó. Com uma pantalona. Uma calça cargo. Em sarja. Off. Ó a blusinha. Pra vocês verem. Valor. E código. E aqui a calça. 169. A gente, vamos nos acessórios. Tô doida pra mostrar pra vocês. Porque tem muita coisa. Outra vez que eu vim aqui, eu fiquei doida. Outra vez que eu vim aqui, eu já mostrei bastante, eu acho, dessas bolsas. Tem várias bolsas dessa tote. Que são perfeitas pra trabalhar. Ó. Tem essa com marrom, bege e preto. Tá. Tem esse amarradinho do lado. Bem bonita. Ela tá 179. Aí tem essa menorzinha. Tem essa mais retangular. Ó. Mesma shopper. Aí tem essa diferente. Essas aqui, pra quem usa pra trabalhar, gente, é ótima, né? Aí, ó. Eu queria muito mostrar isso aqui pra vocês, gente. Olha esse brinco. Dia de cabelo sujo. Você faz um coque. Coloca um brinco. Você tá belíssima. 39,90. Eu vou até pedir o meu pelo site. Eu tô doida num brinco assim. Temos aqui os mocassins, né? Pra quem não tem ainda. Se quiser garantir o seu. Provavelmente, em reposição, vai se tá com essa corrente aqui muito bonita. Eu tenho e amo. E aí, gente. A bolsa marrom, cara. Aqui, da outra vez que eu vim, tinha várias. Agora só tem essa. Provavelmente. Tá esgotando no site também, gente. Comprei em bolsa marrom. A cor do momento. Você vai pagar mais barato, né? Porque na Riachuelo tá aplicando 20, 25%. Então, você comprou, não. Vai pagar muito mais barato que 169. Por uma bolsinha do momento, né? Se você quiser continuar usando depois. Ou investir uma com couro. Mas assim, uma bolsa, por exemplo. Pra mim. Marrom não é uma coisa que eu uso muito. Então, eu compraria a de sintético. Pra ver, né? Se eu achar que vale a pena, eu invisto na outra. Eu não compraria de cara. Porque não é uma bolsa que eu tenho o costume de usar. E essa tá muito bonita. Muito bonita. Eu já mostrei a tela por dentro. Vou botar pra vocês aí. Essa parte aqui, ó. É só de bolsa. Dessas opções pra trabalho. Eu amei. Essa aqui. Que é um caramelo. Linda. Com esse amarradinho. Bem básico. E elegante. E essa aqui também, ó. Sem muito detalhe. Chiquerésima. Ela tá 199. Ó. 199. A pretinha. Pra vocês tirarem o código. Tem dela no caramelo. E no preto. Tem várias outras. Se vocês tenham dificuldade, gente. É só me pedir. Essa aqui, gente. Eu acho também muito elegante. Básica, elegante. Ó. Até remarcada. E eu amo essa versão aqui, ó. Que tem essa alta trançada de couro. Que é pra botar no ombro, né. Tem um chaveirinho. E... Bem espaçosa. 229. Tem dela verde. Essa aqui, que é um beijinho. E no preto. Ó. Essa outra aqui, gente. Tá super em alta. Que é esse quadripuladinho, né. Esse metal AC assim. Ela é regulável. Nas laterais. Tem essa alta de corrente. 179. É o valor dela. Tá? E é isso. Ai, meu Deus. Eu tô vendo um brinco ali, meu pai. Pera. Essas menorzinhas aqui. Pra festa. São ótimas. E aqui no Riachorro. Tem preto. Tem off. Tem essa rosinha agora, ó. Bonitinha. Não tem o preço aqui. Vocês conseguem achar no site. Aí tem essas, ó. Basiquinhas. Mas essa eu também não gosto muito, não. Acho que tem nada demais. Gente, novidade mesmo, ó. Essa bolsinha. Aquela que eu acabei de mostrar pra vocês. No azul. E esse tom está muito em alta, né. Meu Deus. Vou deixar aqui o código, ó. E gente, 99. O preço tá muito bom. Linda. Esse verde aqui, ó. Também está super em alta. Que é o pistache. Olha que bonitinha. Amei essa. 169. Tô achando os preços das bolsas aqui. Muito bons, hein. Cintos. Eu já mostrei aqui pra vocês, né. Tem esse, ó. Com a fivelinha encapada. 69. E eu já mostrei esse. Porque eu amo esse cinto vermelho. E com a fivela orgânica. Tá. Deixa eu ver se tem algum. Com etiqueta. Pra vocês verem. Ele tá remarcado. É de uma coleção passada mesmo. 39. Tem com fivela maiorzinha. Esse aqui. Mas eu vou ser... Sendo assim, muito sincera pra vocês, gente. Eu não acho que vale a pena comprar cinto assim. Solto. Aqui, né. Nessas fast-fast. Prefiro comprar kit. Não sei se... Aqui tem, ó. Tem um kit. Aí eu acho, ó. Jovem, tá vendo? Três cintos, gente. Cinza. Off e preto. Aqui tá valendo mais a pena, hein. 49,90. Mais barato até do que as outras que eu mostrei pra vocês. Esse aqui tá belíssimo. Esse eu compraria separado. Porque olha a fivela dele. Lindíssima. Vai fazer a vez do look. 49,90. Aí deixa eu ver se tem mais kit, ó. Aqui tem um kit legal. Só que esse é bem fininho. Vou mostrar pra vocês aqui. Em relação ao memória. Bem fininho. Mas já vem onça, marrom e preto. 59,90. Aqui também, ó. Esse texturizado, preto e um beijinho. Não tem preço. Ah, 49,90, ó. Esse tá valendo, hein, gente. Tem ao mesmo. Deixa eu ver pra cá. Ó, aqui tem esse, ó. São assim. Mas o que eu mais gostei foi esse aqui, ó. Eu adoro essa fivela. Esse tá 59,90. E esse kit aqui, gente. Porque o prata tá muito em alta. Aí você pode, se você não tem o preto, já vem o pretinho, já vem o prata. E a fivela é super diferente também, tá? Ele tá 59,99. Então, de sinta isso. Eu amo os calçadinhos, assim, da Riachoe. Eu acho que vale super a pena esse, ó. Tá com dourado e prata. Os brilhos são no prata. Aí tem a sandalinha. Da douradinha. Gente, isso aqui eu gosto muito de usar com calça wide leg cropped. Que fica mais curtinha. E aí você coloca o despeito do pé. Mostra, não te achata. E fica elegante. Eu, inclusive, preciso comprar uma dessa. O preço tá muito bom. 99. Essa eu preciso mesmo comprar. Tô sentindo muita falta. Preciso de uma douradinha e uma beige. Ah, e aqui tem a beige, ó. Ó, gente. O código pra vocês verem. Achando a beige, vocês vão achar a dourada também. Tem a cobre aqui. Essa cobre eu já mostrei pra vocês. Essa beige tá sensacional. Pra quem tem evento de fim de ano chique, ó. Esse escarpão da Visano. O Visano é uma marca muito boa. Gente, vocês não tem noção do brilho. Brilha muito. 159. Aí tem beige, tem preto. Tem o off. Só que o off é aquele slingback, né. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aqui, gente, eu tô vendo muito. Não aqui só, né. Mas nas lojas. O salto meio taça. Que é esse aqui. Tá bem alto. Tem esse sapato no beige e no preto. Com esse salto mais taça. 139, tá. Ah, olha o que eu achei aqui também, gente. A sandalinha do momento, né. Que vocês sabem que a Arezzo fez uma dessa com a Silvia Braz. Fez muito sucesso. Ficou sumida das lojas. E agora tá todo mundo copiando. A Riachuelo já tem sua versão. 139. Bem mais barato que a Arezzo, né, gente. Então, é uma dica aí pra vocês. Aí, outra coisa. Podia ter preta dela, né. Se tivesse preto. Eu queria muito uma pretinha. Mas é uma boa. Aí, ó. Tem aqui. Essa rasteirinha. Gente, adorei essa. Com o fio aqui passando, ó. Brilhoso. Agora, pro final de ano. Perfeito. Aproveitem o desconto e, ó. 79,90. Deixar aqui pra vocês verem o que é recolte. E tem no prata também, ó. Linda no prata. Aí, aqui tem aquela mesma sandália que eu falei pra vocês. No preto, ó. Tava sumida essas sandálias. Que bom que voltaram. 99, ó. Tem no preto. Aí, tem a... O tamanquinho preto. Com o H. Que tá super em alta. Aí, tem no preto. Tem também outras cores dela. Tem dourado. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Outra rasteirinha. Com essas medalhinhas. Que também tão super em alta. Essa interferência dessas medalhas. Nos acessórios. Ó. 79,90. Tô achando o preço dos calçados aqui muito bons, tá, gente. Tem rasteirinha H também. Deixa eu pegar aqui o... Código pra vocês verem. 69. Ó. Preço tá bom, hein, gente. Mais barato até do que na Rene, hein. Na Rene dá 89. Essa tá linda. Douradinha. Tem uma off, ó. Off white. Só que aqui... São duas cordinhas, né. 37. 99,90. Essa não tem coisa também. Tem que ler o QR Code. Mas se vocês colocarem o site também. Tá manco. Deve aparecer. Sandália. Deve aparecer, tá. Mas qualquer coisa também, tá. Menos não consegui. Quero esse sandália. Manda mensagem no Instagram que eu ajudo vocês, tá. Eu tô aqui pra isso, tá, gente. Vocês podem me chamar mesmo no Instagram, tá. Até quando vocês tiverem dificuldade de fazer compra. Ah, não tô conseguindo aplicar o cupom. Isso aqui. Vocês podem me chamar lá tranquilos. Temos aqui. Essa daqui eu achei fofo. Com lacinho. Não faz tanto o meu estilo mais. Antigamente, eu com certeza iria querer. Mas agora eu acho que já não faz muito parte do meu estilo. É 159. E essa branquinha, gente. Eu amei essa branquinha. Tá muito fofa. A alcinha maior. 169. Provavelmente dá pra usar com baguete ou segurando na mão mesmo, né. 169. E eu tô percebendo que é a média aqui na Riacho. Aí tem esse tênis, ó. Gente, eu amei esse tênis branco. Ah, só o lado maiorzinho aqui, ó. Ele tem um prateado. Tá bem bonito. Deixa eu ver aqui, ó. Pra vocês o código. E valor 139. Tudo isso sem desconto, tá. E esse aqui preto. Bem parecido com o Nike, né. Inspiração. 139. Aí o meu favorito, gente. É esse aqui. Ele tem diferentes tons de bege. Na verdade é bege com cobre aqui. Um marrom. Um dourado diferente. Outro marronzinho aqui. E a sola. Lindíssima. Esse tênis eu gostaria até de levar. Porque tá muito perfeito. Tá. Tem a bolsinha de palha. Tem muita gente procurando. Eu tô querendo um modelinho assim. Só que eu queria um pouquinho menor. Essa tá 179. Muita baiona, né. E tem os basic coins, gente. Que são os mocassins, tá. É uma coisa também de vocês comprarem aí. E com desconto. Tipo, 90 reais você vai colocar no carrinho. Com mais 110, né. Porque o desconto é a partir de 200 reais normalmente. Vocês vão colocar no carrinho. Vão ganhar aí 20 ou 25. Dependendo do dia. Aí tem o off. Tem bege. Tem dourado. Deve ter preto também. Tem pretinho ali, ó. Tem bastante. Aí tem essa sandalinha aqui da moleca, ó. Sem o negocinho daqui. Aquela... Aquele fecho aqui eu não gosto. Essa sem tá bem legal. Deixa eu ver. 39. Não, só tem... Ah, tem valor aqui, ó. Mas tem que ler o QR Code, gente. E eu acho que de bolso e calçado. Cinto foi. Vou mostrar ali agora pra vocês os acessórios. O que eu acho diferente e vale a pena. Já começo com esse kit aqui, gente. Que vem essa argolinha. A argola de estrela. E essa argolinha tá super em alta. O kit 39,90 no prateado. Esse eu acho que tá valendo super a pena. Aí coisa pra vocês. O código aqui dos acessórios é esse aqui do ladinho, tá? Essa aqui também é legal. Tem esse menorzinho e esse maior. Tem gente que usa junto. E você também pode usar separado. É provar dois brincos, né? Pelo valor de um. Esses kits assim, gente. Vale a pena. Pra quem não tem alergia. Brinquinho de segundo furo. Muitas opções. Ou pra quem usa brinco pequeno, né? Também é uma opção legal. Até, inclusive, a opção de presente, tá? Final de ano. Bem legal um presentinho assim. Aí tem esse que eu amei, ó. Porque tem a opção de argolinhas de coração. São três tamanhos. Fica lindo na orelha. E também os de segundo furo menorzinhos. R$39,90 também, gente. O código aqui pra vocês. E a mesma coisa, ó. Tem aqui no dourado. Tá vendo? Ó, mas tem coisa diferente. Ó, essa aqui que eu falei pra vocês ali que vale a pena. Essa aqui tá linda, ó. Com o coração, essa argolinha. Deixa eu mostrar pra vocês o código. Também R$39,90 o código. Ó, orgânico, lindíssimo. Esse eu tô querendo também, um brinco assim. Ó. Bracelete. Provavelmente é um kit, né? Alguém já levou. Algum espírito. Tudo bem, pra não dizer o contrário, ó. R$39,90 também. Dois braceletes. Um prato, um dourado. Nel, gente, eu não sei se vai ter dele no site. Mas olha que lindo o latinho. E tá remarcado. Não sei se tem no site, mas vocês podem procurar. É esse código aqui. Outro bracelete, ó. Bem minimalista. Fica lindo, elegante. R$29,00. E aqui também tem, ó, o orgânico. No prata. Lindão esse, gente. O que eu tava ali olhando e pirei. Olha esse de coração. Com esse detalhe orgânico. Design orgânico. R$39,90. Olha que lindo. Amei, gente. Lindíssimo. Tem ele mais quadradinho também. Ó o kitzinho de anel. Mas tá remarcado. Provavelmente não tem no site. Ó o kitzinho. Tem pulseira. Tem muita coisa, né? Quando vocês verem a loja, vocês podem olhar. Coloca no carrinho e compra com desconto, gente. Junto com o look. É uma dica bem legal. É isso, gente. Vocês quiserem que eu prove alguma coisa. Vocês podem me mandar mensagem. Que eu vou tentar ir na próxima vez que eu vier. Eu não vou vir aqui. Eu vou numa loja maior. Porque eu acho que tem mais coisas. Mas me mandem foto lá no Insta. Que eu vou procurar na próxima vez que eu vier na Riachuelo. Para experimentar pra vocês na semana que vem. Tá bom? Deixa eu lembrar vocês que agora o cupom da Riachuelo mudou. Não é mais aquele código. O nosso cupom agora é vitrine. Só vale pelo link. Então vai ter um link. Eu vou deixar aqui pra vocês. O link de todas as peças. Ou o link geral. Através desse link você consegue comprar com 20, 25%. Dependendo da ação. Às vezes tá 10%. Porque as promoções estão desligadas. Depende do dia. Mas tá dando desconto, né? De acordo com o link. Então você clica no link. Faz suas compras. Coloca com vitrine. E aí você garante o descontinho, tá? Eu vou avisando pra vocês tudo no Instagram. E quando o vídeo for lá. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado. Qual cupom que tá ativo. A porcentagem... A cupom não. Qual a porcentagem que tá ativa. Me sigam no Instagram. Te vejo notificações aqui. Que eu tô sempre avisando vocês também, tá gente? Muito obrigada pela companhia de sempre. Todo mundo que usa os cupons. Vocês são bênção na minha vida. Eu oro muito pela vida de vocês. Muito obrigada mesmo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho